É comum em períodos que antecedem o início de novas administrações municipais que prefeitos participem de eventos preparatórios realizados em grandes centros como Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas este ano houve um fato diferente que chamou a nossa atenção. O prefeito Guilherme Landim, do município de Brejo Santo, foi convidado a ser um dos palestrantes no curso de liderança nos primeiros 100 dias de governo realizado na Casa do Saber, em São Paulo, pelo Centro de Liderança Pública. Guilherme iniciou sua palestra dizendo aos presentes que tudo o que eles iriam ver, todas as conquistas de Brejo Santo, só se tornaram possíveis graças ao trabalho incansável do seu pai, deputado Wellington Landim. Uma justa homenagem. Precisar o resultado se concretizar. Então acho que essa mensagem é importante, cada um de nós usar esses quatro anos ou oito anos que tivermos para deixar uma semente plantada na nossa sociedade. E após a palestra do prefeito de Brejo Santo, Guilherme Landim, nós conversamos com vários prefeitos que aqui vieram para ouvi-lo também. Sou o Leonardo Pascoal, prefeito eleito de Esteio, no Rio Grande do Sul, e foi bastante animador assistir aqui a palestra do prefeito Guilherme Landim, que sem dúvida nenhuma motivou a todos nós a buscarmos soluções criativas, soluções inovadoras, para que a gente possa avançar não só na educação, mas em diversas áreas que a gestão pública tanto necessita. Ou nós nos reinventamos, apresentamos soluções novas, ou a gente vai continuar incorrendo nos mesmos erros. E o que a sociedade quer hoje é resultado. Por isso que a experiência de Brejo Santo, para nós, ela serve sim de inspiração, para nós voltarmos aos nossos municípios, e aí conseguirmos também pensar em ideias que possam, de fato, apresentar um resultado prático, concreto, para a nossa comunidade. Olá pessoal, meu nome é Júlio Ronconi, eu sou prefeito eleito da cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina, e acabei agora de ver a palestra do prefeito Guilherme de Brejo Santo, uma pessoa maravilhosa, que desempenhou um papel fundamental em dar o exemplo para o Brasil em relação à questão educacional em seu município. Saio daqui hoje desse evento com muita esperança de que a educação do nosso país tem jeito e tem solução. E os exemplos que são feitos em cidades, que realmente mostram que tinham uma dificuldade muito grande, que saíram dessa dificuldade, e trouxeram para a realidade nossa, atual, soluções, isso tem que ser copiado. Então o prefeito de Brejo Santo, Guilherme, uma pessoa fantástica, realmente mostra, não só para nós no curso, mas mostra para o Brasil, que é possível fazer a diferença na área educacional, quando você tem vontade, quando você tem determinação, quando você tem foco naquilo que você quer. E realmente o foco são nossas crianças. Sou André Pérez, da cidade de Botucatu, interior do estado de São Paulo. Hoje estou muito feliz por participar da palestra do Guilherme, quando pôde falar da sua experiência como prefeito e na evolução da secretaria, na evolução da educação na cidade de Brejo Santo. Para nós foi uma experiência muito importante, vemos a ousadia tanto do prefeito como de toda a sua equipe. Podemos aprender muito com a sua palestra, através dos funcionários, nós podemos alcançar os nossos objetivos. Então vimos uma ousadia do prefeito, um trabalho muito dinâmico e que nos ajudou muito. Tenho certeza que não só a minha vida, da cidade de Botucatu, mas de todos os prefeitos que participaram dessa palestra, tenho certeza que todos vão sair daqui muito motivados e com expectativas que podem melhorar a evolução na sua cidade. Olá, eu sou a Luana Tavares, diretora executiva do Centro de Liderança Pública. Nós estamos hoje aqui realizando o programa Liderança nos 100 primeiros dias de governo para prefeitos eleitos. E foi um prazer contar com a fala do prefeito Guilherme, contando a experiência de Brejo Santo em relação aos resultados conquistados na educação. Foi muito importante para esse grupo ter conhecimento de uma realidade como a de Brejo Santo, as dificuldades enfrentadas pelo município e que mesmo com todo esse contexto adverso e diferente de muitas das cidades que aqui estão, que são de municípios como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, realidades tão distintas à realidade de Brejo Santo e que tem dificuldade, assim como todas as outras do nosso país, de conseguir resultados excelentes na educação. Então a experiência de Brejo Santo inspirou muito os prefeitos que aqui estão. Eu parabenizo a todos da cidade, parabenizo ao prefeito pelos resultados conquistados, que só nos mostra que independente da sua realidade e das suas dificuldades, quando há liderança, quando há foco, determinação e muita força de vontade, espírito de equipe, é possível fazer transformações na gestão pública brasileira. Legenda Adriana Zanotto